A Réalise 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 Forro o Mésado, sena chamam de mundo. Sem ninguém, eu sei que o tela A conhece chadão do outro. O tanto famoso, até o tanto. O tanto quanto mais foco, se torne com todos a vida. O quanto mais torne o teu sangue, se torne o seu poder. O tanto, que vos me espalhasse o recurso e os mude. Ele foi querido. Se deixou você,? Se deixou? Se deixou? Se deixou? Eu te deixou, você foi devido. E eu te deixou? Eu quero dizer, eu te pedi? Eu te falo, você é assim. Eu quero dizer. Eu te pedi. Eu te pedi. Eu te pedi. Eu te pedi. Porque eu não vou fazer isso, mas se não pudesse fazer isso. Então, quando eu acredito, eu vou fazer isso. E aí eu vou fazer isso. Mas eu vou fazer isso. Eu estou vendo. Isso é legal. Então, eu quero dizer que não está aqui. Se você não pode comer, se o seu conforto vai passar, se você quiser fazer o que você quiser. Quando você quiser ajudar, você vai te ajudar. Se o seu pai não quiser fazer o que você quiser, você está com você. Se for hoje, você não tem mais nada com Deus. Na chance santa, você não pode fazer pecado e não pode estar dentro da alma. A minha saí se fecunha chule a dan kuyêva fontungite saí. Cova manen, pakei nina tindé na chanf. Se foi fecunha a dan kuyêva, kundungite ngitil hapadesi, kutei hamole. Ndjise na chan, ontongongouk pukhudum du saí. Se to khaibihua al meij pa fi pa nguto tambi to khal. Tentu lovo nesha, nsha mea si ingo savanang e muntumundu tu fo pecado. Fo govã, cu fo hatigu si ne me se. Vala jipine em pa jitaz un tudu pasen pe el. Si mafan hamada kuna sior. Nesha msha pantafá abram ho ne si ingo fi. Nesha msha pantafá abram ho ne sior se jade ondol. Si nesha msha promete bez kupit endatela tu bez da huntu del. Nesha msha promete fa iskade wansapalam na jimin. Munchishima fa ala bododomal. Kusima fa antela do se. Nesha msha pantafá abram ho ne si da huntu kelede. Nesha msha pantafá abram ho ne sior. Nesha msha pantafá abram ho ne sior se jade ondol. Nesha msha pantafá abram ho ne sior se jade ondol. se nos promete fazer o que eu não sou para a minha vida. O que é que você tem que fazer isso, você tem que entender. Você tem que viver e se tornar um sacrifício. Se a falar de uma montaça sobre o que você tem que viver, É o que Deus nos lhe fez. Ele fez para os péspedos. Jesus disse que o Senhor Jesus nos fez. Ele disse que Deus nos fez. Ele fez o sacrifício. Ele nos fez. Então, nós nos vamos tentar fazer o sacrifício para nos designações. Então, nós vamos começar a deixar tudo. Tudo em todos os姿 após os applicantos que nós vamos fazer. Nós vamos ter o sacrifício para passar. Provavelmente, nós vamos ter tudo. E o templo, nós vamos ter o Senhor Santo para passarmos o pecado. Eles vão tomar nossa programação em casa. Em casa eles vão tomar sua pele. No sacrifício é a nossa gente para cuidar. A gente não vai dar conta de que eles não se tornam. Nós vamos onde nós vamos. Eles são muito bons e vamos. Eles se tornam com uma péssada. A ver que o filho não conhece o quê? Quando consumption é mais grande, ele vai falar que não conhece alguma coisa. Quando ele vai crescer, ele vai fazer tudo, ele vai fazer tudo ou ele vai ficar tudo. Quando ele vai ser a questão da lei, ele vai fazer tudo. Ele vai sofrer nascimento da vida. Com certeza. Uma vida contando agora. Uma vida é um problema. Uma vida é uma vida se apanhar. Uma vida é uma vida em mim. Uma vida é uma vida sobre ela sempre. Uma vida é uma vida para uma vida que tem que atrever. Na vida de viver um trabalho. Uma vida é uma vida que tem que serássemos em olhos. A gente tem bifar e se levanta a Jerusalém se me faz mal. Quando a gente se ajuda a vender de uma cilindadeira. A gente tem bifar que ele tem uma vida de sacrifício. A gente tem três dias. A gente tem um bifar que ele não se mova. A gente tem um bifar que ele tem uma vida de sacrifício. A gente tem um bifar que ele está no fim de uma nova. A gente tem um poder de fazer. A gente tem um bifar que ele tem um bifar. A gente tem um bifar e de um ovo. A gente tem um bifar que ele tem um problema para alimentar um bifar. A gente tem um bifar que ele não tem um bobe. A gente tem um bifar de uma vida de Jesus, tudo se acolher. E quando eu disse, a gente vai dizer que eu não me falo, eu não sei se que o que eu fiz, eu não sei se que você não se esquece de fazer isso. O que eu disse? Eu não sei se que eu tenho que fazer. Eu não sei se que eu não sei se que eu sou. Eu disse que eu sou que eu fiz uma boa vida. A CIDADE NO BRASIL 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 Eu tenho que saber Israele, para descansar a tramação dos assustos. Esses instantes no configuration de Jesus e no poder de abencar. Bom, vamos a começar a saber de vocês. Vocês viram as pessoas, aqui estão as pessoas que são as pessoas que não querem sair. Porque vocês, principalmente, não vão ver a vida em um Deus e Deus, que estão ouvindo vocês. O que é isso? Os carregadores de Batista são se apressam de Jesus de Jérusalem para fazer isso. Os carregadores de Jesus pedem todo o ensino. Eles podem não medir os irmãos e se enviaram as igrejas. Nós não temos todo o dia emAS, mas olhamos e demoramos. . Não, meu amigo, o meu amigo não é que ele não tem. Eu não quero fazer isso. Ele não tem como fazer isso. O que você acha? Não. Você não tem que fazer isso. Eu não tenho que fazer isso. Todos os dias se voam lá nas redes, o que estão acontecendo, o que estão acontecendo? O que estão acontecendo? se conheçam com o outro. A CIDADE NO BRASIL Eu não sei tente, não sei Betisa, mas não sei o que é todo mundo. Não sei se tente, não sei a família que não tem nenhum, não sei, que tem que levar. Eu não sei se não, mas a pessoa que tem que falar, mas você tem que falar, são pessoas que não têm que falar. Eu não sei se tente, nem é que você seja feliz. O que eles acharam? Eles acharam tudo. Eles acharam tudo. Eu não sei se que eu estou aqui. Eu espero que eles não tenham tudo. Eu não sei se que eles acharam. Eu não sei o que eles acharam! Eu não sei. Não sei o que é. A gente após o que faz isso. Não sei o que é o que é. A CIDADE NO BRASIL viz da Mãn Faga progresso, João é bem-vindo a Pai. Eles dizem João, João, para ir para a gente. Eles dizem que seu nome é Pauo Moço. Eles dizem que eles assistem para tomar o que elas possam ir comzei. Nós dizemos que o povo é assim como se dizem. Ele dizem que o nome é querido o Espírito Santo em Pauo. São vizos durante as férias do trabalho e a fazer isso. Eu me falo, eu não sei o que você faz a Rambabu. Se tem batiza Jesus. A CIDADE NO BRASIL o que eles estão fazendo. Se não se forçar, se fazer isso. Bom, se não me chamou, é bom, é bom, é bom, é bom, é bom! Deus! Bem, o que foi? Tem muito tempo que eu estou. Estou aqui no nosso país. Estou aqui no meu país. Tem a vontade de nos servir a feia de uma panha. Isso é que eu estou fazendo todos os nossos dias. Não é apenas. Tem que ver. 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 Fofa na chão tudo. A vez em mais de Zubavaí, sem salter a tela nem se salta tudo. O que é da boa pode? O que é da tela nem se salta tudo? Porque tu saca a da mão? Sem paz de danix e de invitação. Por favor, não é obrigado a todos os que estão a sair Os seus livros não chegam Os seus livros não gostam Os seus livros são gigantes, os meus assuntos Os filhos são da Jerusalém Os selos péssaniados não precisam Os seus livros não fazem o que você pode Com certeza que eles não precisam Os seus livros não têm Não tem muito tempo E aí, aqui a ver, o que vai fazer isso? Nós vamos voltar a ir para fazer isso aí ou não, porque o que nós nos vamos fazer. Nós vamos achar que vamos fazer isso aí. Nós vamos lá. Vamos ver, vamos lá. Vamos aqui no sombra para fazer isso aí. Sejizuba Nazareth Flossoshi Ikea 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 Sejizuba Nazareth Flossoka Ikea Sejizuba Nazareth Flossoshi Ikea tinha uma população... O que se encaisse... Então quando a gente se vê aí... Então não está se… Quando o homem não faz a liberdade... É o que o homem não faz a liberdade... Então não deve ir, então virem o que eu a odenho... O que ele conseguiu abrir, Isso deve ser melhor... O que ele fez mais... Isso deve ser melhor... Agora... Então... Agora... Muita, não biscata a bauta e não tuse tudo, senão não me atrasa a peshar. Mãe diz, se a xibokha fala, não esqueça a alí. Senja, joão. 한민ica O que você tem aqui? Vamos lá! Vamos lá? Nós vamos lá. Vemos lá? Ele sentindo aqui para ela, que é muito bom, porque ela fortaleza. E o que você quer dizer, você quer dizer, você quer dizer, que diz o cifal pontafórdão tímulo para quem soube que a dole namendo foi de bêbê de gente porque se piscina por dole não se bitou para falar p tendem panam cbp o xil ou xionto a padi da conta O O O O O O Onde você é? Não interessa. Ele tem ajudado para os filhos. Vocês são moles. Eles cabem com coisas. Não está. Achei. Você se sente em mente. Está bem junto. Você está sentindo um lugar lá. Não tem meISE. Não é? Não, mas ainda é pra outra vida. O XI NEMBADAKA JIHAIRO MUTU BISA ALAKASULA HATIDUNA MOSAI O XI NEMBADAKA JIHAIRO MUTU BISA O XI NEMBADAKA SI 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 Kujudas Iskaliote, Kusevindijizu. 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 Se quer dizer, não se não, vocês não gostam de fazer nada. Para que a MESSE pede nem filho que não pantafá nem filho. Não se não, se não tem de fama. Não faz nada. 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 Porque se não está com o que não está com a MESSE, não faz nada. Se não faz nada. Não faz nada. Se não faz nada. A MESSE 5. nomadmo um uma pausa o meio mais mas trazem a gente que ai a gente vamos ver se votar fricoloso achei muito rápida a gente fica com gente com gente aqui a gente fica com gente mas não tem nada Não isso vai ser compartilhado... Não acho que ele tem um lugar só. Estou falando, vamos fazer aqui, vamos fazer aqui... Vamos fazer aqui... Vamos fazer aqui um pedido... não faz parte! não faz parte! Espere... não faz parte! Cópito aqui amigo! É o ponte, sempre fez um pedido para o curso. 화ética,pesamos superados pra fazer são as elegidas elas como se amequerar vamos ir a fazer o que quando entende tudo isso pode ser legal Levo minha graça mas isso pode ser legal nos levante ir session saber a luz vamos atender vai sentar por nós or indeed G nghĩa eu e knocks. Eles ficam corruptos pastos que ficam infectados, immerfãs de teстьia de quebrar бабos. Que finally... Nguan 이리 dê oscitas... Caramba, curb... O que eu digo é que eles não conseguem. Eu não tenho nada disso, mas não conseguem nada sobre isso. O que eu digo é que eles não conseguem ter o alcançado, pois eles acabam. Eu digo que eles decidem eles não conseguem a virar outra coisa. O que eu digo é que eles dão que eles fizeram essa coisa para quando fazer isso. Eu não consigo falar de eles, é que eu preciso dizer que eles não conseguem. o chifalá um saco vinte com cima se sai o bucle foi seu sanguíche escagadá O que é que é isso? 1 falisseu pingi jizu piboku ngholu, 6 jizu tembahayi delu, 6 tantusangho mezi. Sebo ya wana ame yei, sinem fajo gedene, akihai bie bife. Ticarai Scefi, Scemih ase seko ma tisubahay di lai fajo gedene. O que você quer dizer? Diz uma sabão ponta-fá. Se você senta a verdade, a sabão ponta-fá na chã, e você quer ser que você secafrada. E você quer ser que você seja pecador. Simão, não vou falar uma coisa. Você quer dizer que você não gostou de fazer um dia e se você não gostou de fazer um dia. Quando você não vai fazer um dia em Ande, você não vai fazer um dia. Você não vai ter um dia muito bem, mas você não vai fazer um dia. Você não vai fazer um dia. Você não vai fazer um dia melhor. Você não vai fazer ali nada. Você não vai fazer um dia também. Você deve se calitar. Oitiremos , Não sei se vocêplete, o que você sente queあー blin. Eles vão morrer e atirar o seu número de time de vida. Eles vão virar o que tem uma vida... Eles vão ficar mais séria de vínculo. Eles não vão ficar só os dias de casa. Eles não vão ficar mais correndo não vão ficar aqui. Eles não vão ficar aí! O que é o que é? A CIDADE NO BRASIL 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 em uma colega nem teria congelado jososo pela sede sendo por aqui seja agora nunca o deixou no que não vai sair. Ele vai sair de novo. Ele vai lá dentro do monte. と思em ouvir e fazer isso ou fazer as coisas com os nossos amigos. Ele vai olhar para casa e fazer isso. Ele vai chegar lá para pagar a minha vida. Ele vai ser um filho de golden Weiss. Ele vai dormir com quem está com ele. Quando isso, vamos fazer isso aqui. Porque a gente que vai fazer isso, são os meus irmãos. E quando a gente que vai fazer isso, a gente que vai fazer isso com a coisa. Isso mesmo quando a gente pode fazer isso aqui. Sendo que a gente vai fazer isso, a gente vai fazer isso em casa. Quando Jesus lanta ontuamba tem aí nkunamba lede, se fane, Ipo non sa tomeba bendabensala, se nem bai, Mgiseta Ineskabe, se juma Jesus. Mgiseta Ineskabe, se juma Jesus, se juma Jesus. Se juma Jesus, se juma Jesus, estão voltando aqui, estão fechando a batalha novamente da igreja. 1-2-3-2-3-6-4-7-7-7-7-7-8-8-7-8-8-8-9-8-8-8-9-9-8-8-9-9-8-9-9. Esta é uma grande coisa, que se reúne com um pouco do meu aço, se me manja e se reúne com o da macho. Como é que você faz, não se tuça? Se pataca, vem da bênção, lá do mal. . . . . . E Letras de Ejustice O Jesus O Jesus Ele estávamos Ele estávamos Ele estávamos Nós somos Nós somos Nós adobus Nós somos Eu não entendo! Eu não tenho problema! Muito... Se eu não entendo a mão, eu não vou fazer o quê. Eu não vou fazer nada. . . . . . . . area 7-1 a nós é tudo o調 05 o pédo-feira 3 Os olhos Só você pode Quebra, a minha família Antes desse que eu posso fazer isso Então, não é bom Os nossos olhos Todos eles Não, não é bom Como vocês estão fazendo a gente, eles começam a me conhecer. o Senhor Fidabo. Música 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 MENTA, AFANGUTU PAINEM BAHO HAMA PINEM PASANOUCHI, CUPEINEM TENKUMUM LA SOLUÇON EN SISSEPEET, PAKE KAMI SENETEZ GUAN RAF ALABISUKUMIL SHINKUNAPAYI SHINKHONTO KUNAMAYI KUNAMIL NAMSIDA NEGRAP PINEM KUMUM NONTE AMBAN SHINKU CUPECHIDOSIMOSO Tadashi se dizu, Mampan se conhece com o piche dos menensai, Se vlodou se se da beça. Dezupagar. Se eu conheço a não, Deixam-me a gente se incomoda não para não cunha. Deixam-me a gente se conhece com o piche dos menens e sobeza, Se atenta o tolon. Se acha o rei anpawan de escudos. Mãe a gente se conhece com o piche dos menens. Agora, a gente se conhece com o piche dos menens. A gente se conhece com a gente com a gente. João Gifar, Bosa Zamba Chit, Utungi Far, Bosa Elias, Se Utungi Far, Bosa Wanam Pantafa Atom Putom, Utalanta Bivid. Atingi Namsi Fasamu, Khanamsi Mazna Famsa. Bo, Se Sakilitu Na Xiyol. Manda Jigangila Zang, Khunena Saf. Akiha Mo, Nana Shanske Tape, Mua Vida Monch. Saaxke Nagamu. Sinexke Taam Vida Fol, Minciy Ta Cash Keta Siyja, Samta Skibizide. O que é isso? como umaolesce. e não sei como que há dores. pôs óbvios? Nós quisermos dizer que o est eigenlijk não é as fontes do percurso. Não toma afiliamento? Porque weapon cadeiros propinentes para esta vida... se inscreve consuming no canal devemos ver sigue se tornando obviamente. OLLANDRES CREÊNDIA Não lembrar como tem relação à vida do mundo. paio Então, se você virá na vida dele, se esqueça da vida dele. Se você virá em uma vida do mundo inteiro, se você virá na alma dele. Se alguém quer ter a tua uma palavra, a tua palavra, na nossa chance que ter a tua uma palavra, Deus te abençoe a tua glória e meu amigo, Deus te abençoe a tua vida. A primeira vez que eu falo em seguida, Se você quer ver esse vídeo, é um vídeo que se inscreve no canal e se inscreve no canal. O que você quer dizer? O que você quer dizer? O que você quer dizer? Santiago, Cujuan. O que você quer dizer? 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 Tainis Kabe Seppu do Fadizu Meta Sagavku Nonsayay Lama Kapa Nonsfili Madatish Pa Wansajibo Wampasaj Moisesi Pa Wansaj Elias Onto iska fa fa sewa nuvu kubinin Sewa nfa fa unto nuvu sefa Gise se samnam shikongo honu Elu Zenam shikha kende Taini desi fo ba ii siwa mase do ntu mui po kudu fal Meta Meta Mpengi bo Pobo filatam nam Ise saponay shi sochum Mpengi bo Mpengi bo Mpengi namba lebo Mpengi nochi thanked to fece Kwe Mpengi na pagif Nami jnzina nga Nakiyev Nangi masan mas o conto tempo, mas o que eu não sei, eu não sei, mas o que eu não sei eu não vou pedir Se desolam rodas, o espírito fez circula na massa e sai. Se desolam rodas, o espírito fez circula na massa. Se desolam rodas, o espírito fez circula na massa. Se desolam rodas, o espírito fez circula na massa. Se desolam rodas, o espírito fez circula na massa. 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 Para falar, eu não sei se fosse eu tenho conhecido para não ser comum. Para viver, eu não sei se fosse eu tenho conhecido para não ser bichif, mas você tem que ver mais conosco com o comum. Você sabe que você tem que ver mais conosco. Mas eu não vou. Mas eu não posso. Ele não é o comum assim, não é o comum. Pois você tem que ser querendo com o que você está fazendo, nós estamos aprendidos para não morrer o mal. Eu não sei se manter, mas eu não posso. Eu não posso dizer que o povo quer dizer que o povo não seõe, mas não a seõe. Seu, eu não posso dizer que o povo não consegue falar sobre isso porque o povo não consegue falar sobre isso. O povo não pode dizer que o povo não consegue falar sobre isso. o que o dinheiro se deram e deixou de ser feito estando, dinheiro assim,우리 Salomão, quando o dinheiro era do homem lá, ele não sabia que ele era o homem que era a família era o homem, porque o dinheiro era o homem que costumava com isso, e o dinheiro era o homem que era a família, não tinha o dinheiro que não tinha nada de sair, aquilo era o homem que era o homem, não tinha o homem que era o homem, mas não tinha o homem que era, Kutakissi, kuflofeuwa opang anji Namstika padifau base Lachafu yai, paboba shimapio mal Siskifiko shi namstifa la Kutakissi, kuflobe Kutakissi, kuflobe Sengifiko shimapio Kutakissi, kuflobe Kutakissi, kuflobe Kutakissi, kuflobe 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 Kuchik Eu vou te dizer, gente, para mim a boca, que eu vou te dizer vou te dizer que é que eu não poderia fazer nada. E o nome é porque eu sou eu que eu falo. Eu já falo assim, não podemos fazer nada. para todo mundo. Ela não quer que se deixe, se não decidir. Ela não quer que se não fique, mas não fique, não fique mesmo. Não seja quem se não toquelas, Eu falar como se não tivesse. E o mundo tem que serão se carregando não sé, tem que irá ser o pessoal. Amém. Eu não vou te tirar aquilo lá. Mas quem me буквou 이거 a ver já, eles me meio que tu não esqueça. Eu gosto de sonatheira, porque eu gosto de fazer minha juir em casa. Eu conto quando tão hago suma do jeito lá, eu gosto de água só para você Dickrators. Agora eu gosto de Twelve. o bebe 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 shiom se gishisakha sagizana hudio bima cause degiving no Moinshé para fazer isso porque nós somos nós somos não é sempre pela palavra não é só 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 mas dessa fala não é só não é só como fez que essa phe paculo mosso de entidade onde a descansa a wanda de rassassassage a babi de zon se pongo tem meti gavia 타-ten-fei pen-fo-tei o tuvida bençala afibok-samet gav joggang g nagav na samua se gav bako-ziel l-e-shan bebella na kabacholaf na matingif na futaf na mucha dingif da pevok bimbo hondol vanese tom kumbri bebella afroderishim soma shivim vantofatabohangapabofi vendi kuni-seko boto pabohadaan pubili Ainda não nos deixa que eles nos deixaram. Não se sente nem um dos colegas. Se não, ele acaba de me dando parte de vocês. Todos os colegas estão lá dentro do Coelho. Porque antes, nos levamos até, todos os colegas. Nós não nos deixamos do Coelho. Os colegas estão lá dentro do Coelho. Diga que você nos sabe? Eles não nos deixaram. Não nos deixaram. A gente só ganha de mim a gente com o alianza que aflame o seu amor. A gente com a gente com respeito a gente com a gente. É como o alianza, e suece que tem a gente. Isso é claro que é o alianza. Só que a gente com a gente com a gente com o alianza. Ela tá me fazendo isso aqui. Ela tá me fazendo aqui a gente com isso... Porque eu não vou agir, porque eu não vou agir, mas eu não vou agir. mas não tem nada de fazer. Eu não posso fazer isso, mas eu não sei o que eu não sei, mas eu não sei o que eu tenho que fazer isso. Eu disse que o meu pai foi fechado e não sei o que você tem que sair da Câmara. Eu disse que o meu pai não tem que fazer isso. Compriega muito Billy Veterans Isso já se torna para fazer ... Mas pega ali, tem watts e não morre E medece Sabes lossósamente vocês não gostam disso Amém por duas vezes assim Toda sorte a vida antes que nas outras Acima é Sp etcetera Mesmo raka-feira Duas ver... Zu ovul. À minha mãe Despeта O Golden Realm Atos alvo, samba, alma, muba, atriz pro surto. Mais pessoas, não conseguem, e boas para a vida? A quem sempre pensamos? Lá de novo, é isso mesmo mesmo. Por isso que nos pôlamos, se desfilemos a gente, se desfilemos que nós vamos morrer. Ora, ora, Tchau. Ainda bem que o povo já costumou o que ele não está, e não, eu, eu, não sei, mas eu não estou com a ideia, e não, eu não estou com a ideia de que ele não pudesse. Eu, eu, não sei, mas a gente não pode fazer isso mesmo, mas a gente não pode falar. Você, eu, eu adorando? Eu, eu, não sei, mas eu, eu, não sei, mas eu, não sei que a gente tem que ficar com os carros, Porque esse é o que você viu que ele não conseguiu fazer isso. Até porque você está falando muito forte, Ou seja, você não consegue fazer isso. Então você está studying de uma forma que você faz isso, Ou seja, o que você conhece você tem que fazer isso? Você tem que ter algum ponto de descanso melhorar que você faz isso de uma forma pequena... A CIDADE NO BRASIL 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 Você não pode me dar de gavão tudo. Isso é para dizer que eu não me falo da majeira, mas que eu não posso dizer que eu não me falo da majeira. Voltamos. O que você acha de que quer que você esteja? Mas eu não sei porque você está pensando em seu ser mal. Não, 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 não. Pena de chalvuda fone. Onde está se que lanta fumo, deixe-se que fites-je. Tadjizufa palabusei haba, se manang ne se escalera vula a Jerusalén. Tadashi senamba le dede tu, ome saqadana chan ilo kuleguili. Hafa, beza se sa ali se bi anam nashiyol. Se joga não faleceu o bisão do Nampo Fadizu. Se joga não faleceu o bisão do Nampo Fadizu, mas não faleceu o bisão do Nampo Fadizu. Se joga não faleceu o bisão do Nampo Fadizu. Se joga não faleceu o bisão do Nampo Fadizu. Se joga não faleceu o bisão do Nampo Fadizu. Se joga não faleceu o bisão do Nampo Fadizu. Se joga não faleceu o bisão do Nampo Fadizu. Se joga, não se joga. e a nossa casa. Para os que a gente tem vida forte, os que você pode fazer, para que não desculpemos. Se desculpemos para Jerusalém. E a gente descevla do fio amacete. A mim sim, o tubo escondido com quatro, com vinte com quatro. Não tem isso, mas são quatro dólares assim. Cinco, seis, sete, oito, nove, dez, dez com unha, dez com dois, dez com três, dez com quatro, dez com cinco, dez com seis, dez com sete, dez com oito, dez com nove, vinte, vinte com unha, vinte com dois, vinte com três, vinte com quatro. Seu esquivito, se atingiu mais, cazam, ca de lheszá, me disse, não se teve lá viu tightening sofeito com um afetador. A CIDADE NOVA 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 Se manda uma tabada de maio e atendeRA Parada com Suta, essa também é o do que a gente fala. Se te manda tabada de fete, se lhe não se vê o fim mais, o filho, o filho, o formato, mas sempre dizem que você wanta a sua vida. Porquê mandam peça isso, pausa de volta não entra bem, ela não entra sozinha do rosto. Onde é que você quer ir a poder, isso não permite. Dizem que se referirá tudo. Não se fazer para não matar fôle, Pagav tu sacanã Siné tchal fôdom tu môto se siné maté fôl Hanam se maz nafa Si môto se skifiné Iska môto se sitenske matané fôl Iska da môto se utungé Kha se roji se skifid Boudou si nangé fe redinang rôfai Si môto se sitenske matané fôl Si môto se sitenske matané fôl Iska fê a fê Môto se sitenske matané fôl Iska tel te vôlpô Méta Non se fâxuné imbosca fâxu bousca chine nenge tou sa hagav Seba hapa utungé mouskoutoungé Siné môto se hamzangé hamangayin na chankou vedaj Danon lazan Sagar panon da sesar techou ou panade fôl Msa mouan jiwa Tadejá fê sampa shin levadur Cungutu rôkote rabapáscoa Sede ziudas timan podukusua a odi Pemembo rôzera mish ineské kumpen A CIDADE NO BRASIL 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 Unampus Que não se meu nome de hino. Não se meu nome. Algumas, eu não sei se que é meu nome de hino. Eu vou falar, Jesus. Aqui você olha o que é tudo que tem. Eu não sei se que eu não sei se que foi. Menta. Aqui. Da Golza. Se não puder ir embora, não se esqueça de fazer isso. Porque não se esqueça do povo. Todos os seus filhos estão com a terra e os carros. Eles não se esqueçam de fazer isso. Se não se esqueça de fazer isso, não se esqueça de fazer isso. Se você quiser fazer isso, não se esqueça de fazer isso. Se não se esqueça de fazer isso. Lezard, não sei que o povo não está tentando. Se escuta, se escuta, vem de Jesus, a gente linda de Jesus é plate. Jesus é fin. Tempo se tepem muda junto com o mundo tudo e se apeteu bela. Seleza. Pemo. Chibokango. Fala. 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 Se o xie . Fos e padê fos. Tadashi se desulta a miscalização com força mais para que a gente tenha chegado com o sofrimento se calma de nenha e se reponha dessa e se fideu gota a sangue Tadashi se desulta a zahabani se lunche o que a gente tenha chegado a Tadashi O que é isso? O que é isso? O que é isso? Se você não vai me dar uma coisa que você vai me dar uma coisa que eu vou. Chegou! Você não vai me dar uma coisa? Aba, você vai me dar uma coisa? Eu vou te dar uma coisa que eu vou. Eu não sei se tem um pai, mas então eu não confusava mais. Eu sei que a gente se ocorre, é assim que a gente não é como se levantar para morrer assim, não sei se é o que eu sei. Isso é meu ser que eu possa ouvir. Eu sei poder não se tornar mais ou não se torne. Tá? Será que eu não morrer isso aqui? Será que eu não morrer? Bom, quem é isso? Eu não sei. Se eu não me esqueci de se fazer mais não é tudo. se pudou biscalil longe longe Se não sonho de me beu lá Deu adentro Se a humê halidefa E se salina judio vamos por aí já não vamos eu estou ali wird você é isso estamos oh nós Não tem nada que me dará, mas eu não tenho nada que me dará. Não tem nada que me dará. Não tem nada que me dará. Não tem nada. Se não só de di ontô, se cali de jizou. Não provi, se vi do bo. Amar, se indica de ninguém. Se vana pe tem mil se fal. Porte, sangue de il. Não, me sangue deif. Nós queremos conhecer o que é o que é o que é o que é o que é? Se só se desvouro se pá pudul. Tadashi se pudul amba khuné se desvifal desime. Antapagul mania hantan no chisay, bosque nage opete. O que é isso? 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 falar e se fuga de liaxi se bidaya galileia mas esse sim e galileia tada senão de bater rodes quanto isso a jerusalém tem pusei pisei corolle viva de rodes tarro despede jesus é lantar one ligue li para que fuga um tempo longo se bingo Para que você fique o milagro, você está fazendo o milagro. Quem tem o que faz isso? Quem está a gente numa casa? Você está fazendo o milagro? Fiz o milagre de dama. Eu sou o meu. Est-ce que o povo vai? Est-ce que o povo vai? Mas esse? Vai! Ha 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 ha! Tadashi, cheiro de Safa Khalidiju. Pachiali. Tadashi, queira. Vai, vai, vai. Agora, eu vou te dar. Se vai. 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 Obrigado. Meusel. Nufezzuangkape, Mandapatefof. Sempre queастьi do pathatigali, Penaighepebbedin. Now kisifra, Tapeboichengifojiildon tufezashashef. Si nongongbof enfi. Nongongbofosota. Barabas. Pobom masese. Quando você vai sair? Ainda não está. Eu estou imersado aqui para ele falar. Depecoço, depecoço. Bom, bom, vou fazer isso. Não vá, não vá. Não vá, não vá. Não vá. Todo o seu piloto manda para fazer isso. Não vá. Não vá. Não vá. Não vá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Pra mim! Fofui ai! Vau! Fofu como é não. Fofu e tanga, papo! Lanta! Lanta! Vau! Para a chamo! Mãe, Sireme... Vai! Boa! Já vou passar! Vamos! Vem dentro! Vem com o caixa! Vem com o caixa! Vem lá! Vem dentro! Vem dentro! Vem tais! Vem tais! Vem! Vem com o caixa! Vem aqui! Vem aqui! Vem aqui! Vem aqui! Vem aqui! Vem aqui! Não é Jerusalém, é tão sua defa, sua droga não é sede, o de mim não é sede. Aqui, se o Pache vê de mim, é que fez isso. A gente fica com o Pache, só sua defa. A gente fica com o Pache, só sua defa. A gente fica com o Pache, só sua defa. A gente fica com o Pache... A gente fica com o Pache, só sua defa. Ah! 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 Stop! Ah! Ah! O que você está fazendo? O que você está fazendo? Se você está fazendo a sua vida, e você está fazendo tudo. Se você está fazendo tudo, você está fazendo tudo. Isso é muito bom. Tchau, tchau. 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 Obrigado. A gente vai fazer isso. A gente vai fazer isso. A gente vai ver a gente que vai ficar com a vida. Amém. Antes do Connectors, isso foi a viria? Sewandi, Para ir Landt chorando-a aos 20 anos se passasse ozinho na ultrâleta. Verdade. acordo com o líder dos naughtinhos. Permet pensar que você goste de dizer Muito bem. Música A gente já se vê e a gente já descansa e se já subiu. Você não conseguiu ver que Jesus falou Galilei. B.I. Kembe Kusanze, sim embe se putului se a miti mochi e zupi. གzൠൠ൪൚ས གลhi ཏ. once our ཡའൠག ཀ� ? སྤྤགྷ གའདས རགླདབ ཏ ཤརའྲྀ མ ཟརྡའོར གག� ར྾�ད Eu já volto com você. Eu não fui demais. Eu não fui descanso. Eu não fui descanso, mas assim mesmo. Não fui descanso de amor. Eu não fui descanso. Eu não fui descanso. Eu não fui descanso. A CIDADE NO BRASIL 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 E ainda o que nós ficamos com o estarmos no Brasil. Porque o nosso país nos Estados Unidos, o mundo todo, vai no todo Groceria. E ainda o que nós falamos, é que nós estamos visitar o que nós vivemos. O que nós temos o que se preocupar é que nós temos. Nós temos que ir progredir o que nós vamos naroga e nós vamos dizer que nós vamos no Hardise. A CIDADE NOVA A CIDADE NOVA se o xixcadano em beza e safaxa safafo inen se amebo o sim a nasha nanam se beza pitim peza nanam se está de poder tudo o seu cotele nanam se fabeca fanang e mundo tudo nanam se finim balimu o tizane anam pai minan kuspito santo Amém. 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 Talenta de vida, vamos fazer o poder de 100 anos que podemos morrer. Jesus, o que é isso? Não tem poder de perder a vida. O que é isso? A vida Jesus tem que fazer isso. Se não tem isso, não tem chance de chegar. Isso é possível. A vida Jesus tem que fazer isso. Eu digo que faz parte do céu. Por isso nós estamos estamos falando do céu de Deus onde eles nos atendam. Nós temos que nourrir o março, que mesmo que você esteja a dizer que você faz parte do céu ou não e a 사람 de Deus. Eu digo que elas ficam do céu. Vem que eles ficam do céu, são do céu mais poderão, que é livre ao céu. O Brasil porque eles ficam do céu. Eles não conseguem orar o pecado. Eles não conseguem o pior. Nós precisamos dizer que Deus nos tornou um fracasado. O que Jesus fala é um erro. O que é que o Senhor quer? O Senhor é que o Senhor quer? Deus quer? Ele disse que o Senhor quer. Ele consegue ser feito com o Senhor Jesus. Ele quer, sim, o Senhor. Nós precisamos de нагríamos que todos os lugares de saúde. Então, nós precisamos de um direito. Nós precisamos de algum talento aqui, mas também para não ser tão simples quando não acontece. Nós precisamos de uma razão. Ele diz, Mas o que você achou de novo é o que você acha de novo? Jesus é que Deus se torne. A vida é que Jesus não nos torne. Ele pode apenas nos dar para que o que ele seja. o que ela quer dizer que ela não é o que ela quer dizer, que ela quer dizer que ela quer dizer. A gente, o que você quer dizer? Você pode pagar que ela não seja. Você não sente muito que eu entendo o mandamento de você. Você não tem que sentir muito que eu fiz pecado. Você pode pagar que você manda fazer o meu banco com a sua mãe. Você pode pagar que ela está com a minha mãe. Você pode pagar que ela não se sente. o texto, diz o texto que nos damos a fazer. Inscreva-se nos nossos livros e o nosso salvador Amadeus . Depois disso diz o texto, diz o texto que diz o texto que diz! Nos livros de nós, sempre nos damos para o texto desse almoço. Nos livros de Deus do Espírito Santo nos envolvemos para nosus descanso. Nos livros de Deus, nos tornamos para o corpo desigualdense. Amém. Amém.